Olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas hoje o vídeo é falando sobre a dieta do carboidrato que ajuda muito na inflamação do intestino então vamos assistir o vídeo passo a passo para que você saiba detalhadamente essa dieta para ajudar você que tem algum problema relacionado à inflamação do intestino bora assistir junto vamos lá a dieta do carboidrato ela é aconselhada aí para as pessoas diminuir a inflamação intestinal causada por problemas como o excesso de gases a má digestão a doença de crawl e síndrome do intestino irritável pois ela ajuda a reduzir os sintomas da dor abdominal da diarreia dos gases e dá uma absorção que permite que o organismo ele inicia a reparação das células intestinais essa dieta ela se baseia no consumo de alimentos com carboidrato que dão menos trabalho para serem digeridos como os vegetais cozidos e as frutas sem casca o que ajuda a acalmar ea regenerar a parede do intestino já os alimentos que precisam de mais trabalho durante a digestão ou que estimula uma maior produção de gases como leite ou feijão deve ser evitado os alimentos permitidos nessa dieta são os de fácil digestão que são as carnes no caso frango peru ovos tem os cereais os vegetais de fácil digestão que são aspargo beterraba brócolis couve-flor cenoura entre outros tem as frutas sem cascas que a banana o coco a uva tem a manga melão laticínios oleaginosas leguminosas bebidas e entre outros outra dica é preferir vegetais cozidos ao invés das folhas cruz especialmente durante crises como excesso de gases ou diarreia os alimentos que devem ser evitados na dieta pré inflamação do intestino são as carnes processadas salsichas linguiças presuntos mortadelas cereais que a farinha de trigo e centeio os laticínios que leite e queijo muito processados como cheddar por exemplo as leguminosas no caso do feijão lentilha ou ervilha os vegetais que é o couve de bruxela repolho couve-manteiga quiabo chicória e cenoura as frutas maçã damasco pêssego pera entre outros também tem os produtos industrializados tá e as bebidas alcoólicas em alguns casos o uso do café também pode irritar o intestino e trazendo desconforto assim é importante observar o surgimento de sintomas após o consumo do café e se necessário utilizar ele descafeinado ou retirar essa bebida da sua dieta ao é mas porque funciona ao eliminar o carboidratos complexo lactose sacarose e outros ingredientes industrializado da dieta o sistema digestivo ele tem menos trabalho permitindo assim que o corpo ele inicia aí um processo de recuperação das células intestinais lesionadas aí dessa forma existe aí uma redução na quantidade de toxinas consumidas e a flora intestinal ela acaba sendo regularizada evitando surgimento aí de inflamações que provocam novas crises dos sintomas então espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal gostaram do vídeo tirou alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você conseguiu tirar sua dúvida se você tem mais dúvidas aí relacionada a esse vídeo a dieta e do carboidrato tá deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo detalhar também fica à vontade para deixar aqui embaixo faz muito carinho tá lembrando gente que é essa dieta aí do carboidrato ela ajuda muito ela ameniza muito até separei aqui uns alimentos que pra quem tem a síndrome do intestino irritável vai ajudar muito tá a verdo aliás aqui no vídeo já tá falando mas eu separei aqui pra dar uma reforçada no vídeo tá os alimentos que vai ajudar muito e amenizar aí a síndrome do intestino irritado são as verduras como alface e o couve a couve frutas não cítricas como banana e maçã cereais integrais como a veia equinoa alimentos ricos em ômega 3 como salmão ou outros peixes chás que auxilia na eliminação dos gases principalmente o de camomila tá espero que vocês tenham gostado lembrando muito do jóia gente ajuda bastante aqui o canal do artrite se você é a primeira vez que tá vendo vídeo seja muito bem vindo muito bem vinda aqui no canal se tá gostando aproveita para se inscrever ativa todas as notificações para que você veja todos os vídeos aqui que é um canal que aborda as doenças autoimune as doenças crônicas outras doenças reumáticas relacionadas onde eu falo de uma maneira que a gente possa entender claramente tá e é isso gente bom lembrando que aqui embaixo tem as redes sociais também do artrite não só o canal do youtube mas eu também estou lá no twitter no instagram também tem a página e o grupo no facebook e também agora tem o nosso grupo do whatsapp que é participar aqui embaixo tem o link de todas as redes sociais fica à vontade aí para você interagir tá bom como que vocês estão espero que vocês estejam super bem o zero de dor não dizer a 10 quanto que você tá aí no seu nível de dor o meu 5 tá assim gostar vira 10 rapidinho bom gente deixa eu é ler mais comentários lembrando sempre que os comentários gente eu não costumo responder lá nos vídeos é na descrição e nos comentários dos vídeos mas eu procuro responder no final dos vídeos gravados tá eu sempre deixo um coraçãozinho para a pessoa saber que eu li e que eu respondo aqui nos finais de todos os vídeos sempre eu tô lendo todos os comentários e respondendo para que você possa saber o carinho que eu tenho por todos os meus inscritos os meus seguidores que sempre estão aí ó interagindo tá e fazendo parte do artrite hermatoide quero mandar aqui um beijo e um abraço para minha querida helena barbosa beijo helena que ela falou que ela tá que ela já tomou muito ômega 3 agora vai tomar novamente porque ajuda muito tem muita qualidade beijo helena ela falou também aqui é ela tá comentando no vídeo dos benefícios do ômega 3 tá gente ela fosse boa noite renata boa noite é tem também o colágeno hidrolisado tipo 2 que ajuda muito o meu médico foi que passou para mim toma junto com ômega 3 tomei muitos tempos depois parei vou conversar com ele se posso tomar novamente o meu reumatologista é meio grosso nunca entende as coisas que eu falo quando quando que eu estou tomando os medicamentos que ele passa e continuo sendo sentindo dor mas vou tentar conversar com ele aí sempre tem uns mesmo que é bem estúpidos assim não muito é eles não não tem muita paciência vamos dizer assim né gente uma coisa importante eu tenho deixado em alguns fixados em alguns comentários aqui do canal não sei se vocês prestaram atenção é eu quero mandar um beijo para vida de mary que ela ela pediu um espaço aqui para fazer uma campanha para ajudar o bebezinho artubelo tá que ele tem uma doença chamada amiatrofia muscular espinhal que é uma doença que mais mata os bebês no mundo então ela pediu para deixar o espaço aqui para a gente tá colocando o arroba do do instagram do facebook para a gente ajudar a divulgar aí é o pequenino artú né para que ele possa fazer a cirurgia aí e arrecadar o dinheiro total que tá faltando para arrecadar eu vou sempre vou estar deixando o arroba do pequenino artú aqui tá gente vou deixar passando aqui também tá para que vocês querem entrar lá no instagram na página dele no facebook para dar uma força para o nosso pequenino artú aí tá obrigado viu vida de mary imagina eu tenho o maior prazer de estar divulgando isso deus quiser tudo vai dar certo com o nosso querido e amadinho artúr que deus coloque o seu manto de luz sobre ele para que tudo dê certo tá vida de mary um beijo no seu coração e eu faço com muito prazer com muito gosto tá eu vou deixar aqui é rodando o arroba dele eu vou até gravar aqui o arroba dele para que eu possa passar na tela para que outras pessoas possam ver aí e seguir lá o o o instagram e a página na deixa eu baixar aqui para poder pegar do pequeno artúr que ele e vocês podem contribuir gente vocês entrando na parte você vai ver toda a história tudo tá do pequenino artúr e você lá na página lá vai ter todos os dados tudo certinho para que você veja que é uma coisa séria é real é verdadeiro tá eu vou eu tô colando aqui gente o arroba para mim poder colocar na tela para vocês tá e pode contribuir com qualquer valor tá gente 5 10 20 o que vocês puderem sempre é bem vindo desde que de coração tá quero que vocês puder esteja aí ajudando o nosso pequenino artúr tá bom beijo vida de médio faço com muito gosto no canal é pequeno mas o coração é grande um beijo no seu coração que nosso senhor jesus cristo aí de um abraço de luz na família do pequeno artúr e a principalmente aí nosso bebezinho querido beijo no seu coração tá bom gente é depois eu vou deixar passando aqui no arroba tá o o o o arroba do instagram e aqui da da página do facebook e da da do pequeno artuzinho da família do artúr para que a gente possa ir é ajudar se você não tem como ajudar a contribuir financeiramente orações é muito bem vindo tá vai lá conhecer a página e o instagram dele se você não tiver condições não tem problema oração fé luz sempre é bem vindo tá bom gente bom gente finalizando o vídeo aqui um beijo no coração de vocês obrigada mais uma vez para você estar sempre para vocês estarem sempre participando aqui do canal artrite reumatoide muito além da então um beijo no coração de todos vocês fiquem com deus e amanhã eu volto tá bom um beijo no coração de vocês gente tchau tchau e quem pôs com deus se mantenha na quarentena beijo no coração e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti